Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu resolvi gravar ele pra contar toda a verdade que vocês precisam saber com urgência acerca desse Lift Detox Black. Muita gente que compra esse suplemento não tem resultado, acaba jogando o seu dinheiro no lixo. Então eu, como fiz tratamento completo durante 5 meses, já tem mais ou menos uns 4 meses, que eu não tomo mais, não vejo mais necessidade de utilizar o produto. Eu vou te contar toda a minha experiência, se realmente valeu a pena esse investimento, o que foi que eu senti de diferença com o produto, se é um golpe realmente, como muita gente está dizendo pela internet. Então fica até o final, porque esse vídeo pode ser retirado do ar a qualquer momento. Pessoal, o Lift Detox Black, mais conhecido como Detox Caps também, Lift Detox Caps é o mesmo produto. Recentemente mudou o nome pra Lift Detox Black, mas da mesma forma praticamente. Muita gente quer saber pra que ele funciona. Resumidamente, é um produto que vai ajudar você pra tirar a retação de líquido, gordura localizada, você que tem aquele excesso de peso, aquela gordura localizada que tanto te incomoda, ele vai estar ajudando a estar eliminando esse excesso de gordura e te ajudando a você ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais feliz, que vai gostar mais do que o seu corpo, né? Muitas mulheres e homens não gostam que, quando se olha no espelho, eu era uma dessas pessoas, passei muito tempo lutando contra a balança, tentando de várias formas, né? Consegui perder peso. Mas quem sabe, né? Que luta todos os dias com esse problema aí do sobrepeso, sabe que não é uma luta fácil. A gente tenta de todas as formas, mas às vezes a gente acaba caindo, né? Nas tentações ali, né? Do docinho, do refrigerante, do hambúrguer, aquelas coisas gordurosas que não fazem bem pra nossa saúde, né? E principalmente ainda pra nossa alimentação. Então eu procurei ajuda, procurei médio, né? De várias formas, emagrecer. Mas eu não tava conseguindo ter uma eficácia tão produtiva, né? Eficácia tão eficiente. Até que eu encontrei esse tal de Lift Detox Black, né? Fiquei um pouco com o pé atrás, né? Dez sem medo de comprar, de não chegar, de não trazer nenhum tipo de resultado, de ser um golpe, né? Mas eu conversei com várias pessoas, né? Homens e mulheres que tomaram o Lift Detox Black. E todos eles que utilizaram o produto da forma certa, conseguiram sim perder peso, né? Com saúde, com segurança, sem ter efeito com atral. Conseguiram ter um bom resultado. Então eu me senti confiante em comprar o produto e resolvi comprar lá o treinamento mais completo, né? O que eles mais indicam. De cinco postos do produto, tá? A forma correta de estar tomando são duas cápsulas por dia. Uma é de manhã, outra é pela parte da noite. Mas preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. O Lift Detox Black, pessoal, não é uma fórmula mágica que você vai tomar um pote ou dois potos. Vai tomar hoje e amanhã já vai ter um grande resultado. Não é assim que ele funciona. Pra você apresentar resultados expressivos e também conseguir permanecer, né? Com esse resultado, ter a facilidade maior, né? De permanecer com esse resultado. O indicado é um tratamento que tem mais a longo prazo. De três a cinco meses, tá? Caso você adquira um pote ou dois pote, pode ser que não tenha tanto resultado assim. Principalmente, tem o resultado que tu vai querer ter tomando esse Lift Detox Black, tá? Ele serve pra homem, mulher, se você tem 18, 20, 30 anos, 50 anos. Não importa a sua idade. Ele vai servir pra você, tá? Ele foi testado e aprovado pela Ambige. Então, a sua eficácia é 100% comprovada, cientificamente, que funciona. Ele tem uma garantia lá, né? Se você comprar, não ver resultados, pode pedir todo o seu dinheiro de volta. Mas, como eu falei, é importante você utilizar o produto todos os dias. E, principalmente, preste atenção agora. Usar o Lift Detox Black original. Caso tu adquira o Fausto na primeira linha, provavelmente tu não vai ter nenhum tipo de resultado. E pode até estar caindo num golpe, tá? Eu usei o original, não tive problema. Tive um bom resultado com o produto. E consegui perder o sobrepeso, né? Que tanto me incomodava. Em questão de 5 meses, eu perdi mais de 23 quilos. A minha meta, né? Era 20, 21 quilos. Mas eu consegui perder até um pouco mais do que isso. Tô muito feliz e muito satisfeito. Como eu falei, as pessoas que eu também conversei, né? Que tomaram esse suplemento, conseguiram sim ter resultados expressivos. Mas usem somente o original. Pra estar ajudando vocês, eu vou ver se eu lembro. Depois que eu finalizar esse vídeo, eu vou procurar o site oficial e deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. É o único site, né? Que é aprovado pela Anvisa, que é vendido o Livre e Detox Black original. Não adquirem Americanas, Mercado Livre, Magazine, tá? Não tenho nada contra esse site. Eu comprei várias coisas por lá. Mas tem muita gente reclamando que o produto tá vindo idêntico ao original, porém não é a mesma forma. Por isso que você encontra com 80%, 90% desconto. O produto original, pessoal, não tem desconto todo, tá? Então toma muito cuidado. Por isso que é indicado, né? Pra você ter a certeza que vai estar tomando o original e ter um bom resultado, é utilizar o produto no site oficial, tá? Então como eu falei pra ajudar, eu vou deixar aqui abaixo esse site original do Livre e Detox Black, tá? Com o passar do dia que tu vai tomando ele, tu vai sentindo essa diferença, né? Essa retenção de líquido, né? Que acumula a nossa barriga. Até mesmo essa gordura localizada de pouco em pouco. Você vai percebendo que ela vai diminuindo. Você vai sentindo mais saciedade, né? Menos fome. Então você vai conseguir controlar um pouco mais a sua boca. Que é uma coisa que incomoda muita gente, né? Às vezes não tá nem com fome, mas só pelo ato de você tá mastigando ali, né? O seu cérebro ativa um gatilho ali que você tá satisfeito, que você tá bem. Mas depois que você para de comer, você se sente mal porque comeu coisa que não devia, né? Um horário que não devia. E tipo, você acabou de comer, mas você vai tá comendo de novo porque você não se sente confortável enquanto você tá de barriga cheia. E depois vem aquele arrependimento, né? Aquela frustração. Então o Livre e Detox Black vai tá te ajudando você, que é incomodada com o seu peso, que é incomodada com o seu corpo, né? Você quer ser uma pessoa um pouco mais magra. Às vezes não é nem esteticamente, mas sim pela questão da saúde. O Livre e Detox Black vai te ajudar muito em seu posto de garantia. Não só eu como utilizei o produto, como várias pessoas que eu também conversei com o decorrer desse tempo, tá? Usar o medicamento e conseguir ter um grande resultado. Lembrando, não se categoriza como remédio, tá? Ele é um suplemento natural, liberado e aprovado por Anvisa, sem efeito clatral. E vai te ajudar muito a você, né? Tem uma nova rotina, né? A pessoa que não consegue ter autocontrole sobre a sua alimentação, a rotina que não é saudável, ele vai te ajudar a resolver isso. Então vale muito a pena se utilizar o Livre e Detox Black, tá? Como eu falei pra estar ajudando vocês, eu vou deixar aqui abaixo o site original desse estimulante pra vocês que também querem utilizar o produto original. Se você é uma pessoa que já usou o produto, gostou ou não do resultado, deixa aqui abaixo também nos comentários. A sua experiência eu quero saber também de vocês, tá? Fiquem com Deus, boa sorte e até mais.